A área da Selite, com caixinha acoplada, tá? Aí ó, EcoFlush de 6 e 3 litros, né? 6 litros pra sólidos e 3 litros pra líquidos. Vamos tá fazendo a instalação aí. Vou utilizar furadeira com broca vidia pra concreto, 10. O parafusinho do kit de vedação que já vem, ó, o kit de instalação do vaso, não acompanhou o produto, tá? Eu comprei só a caixa acoplada com a bacia sanitária, comprei esse kit separado, comprei a tampa da Sencia, separado também, essa aqui é soft close, é aquela que desce lentamente pra não ficar batendo, tá? Mas específico pra esse vaso aqui, ele dá certo. Esse kit aqui de instalação já vem um rabichinho pra ligar a caixinha, tá? Vem os dois parafusos com bucha e vem a bucha dele aqui de vedação, tá? Vou abrir pra vocês verem agora. Esse parafuso aqui é cabeça 11, eu não tenho a chave combinada 11. Depois que eu mudei da casa lá do meu pai, fiquei sem ferramenta. Então tem que comprar minhas ferramentas. Essas ferramentas é dele, eu trouxe algumas e errei. Eu tenho aqui a 11, eu não vou pôr o bitzinho aqui na furadeira porque é muito forte. Coloca ali e aperta na mão, eu tenho medo de quebrar o vaso. Se não, aí pra der um arrocho final qualquer coisa, a gente ajuda com alicate. Mas é basicamente isso aqui que a gente vai utilizar. Eu vou tirar tudo ali e colocar aqui em cima, só pra teste. Tá aqui o restante do kit, depois eu mostro, tá? A válvulazinha dupla, de acionamento duplo. Eu vou tá colocando aqui pra mim centralizar melhor, porque o buraco que eu tenho aqui pra pôr o vaso ficou bem no meizinho aqui da risca, tá? Já deixei organizado pra isso. Então a gente vai conseguir centralizar. Vou centralizar pra poder marcar os furos, né? Aqui os furinhos pra furar. Furando aí a gente vai colocar o anel de vedação, esse aqui, tá? Colocou ele lá, a gente vai fazer a fixação, depois passa pra parte de instalação da caixinha. Eu vou pegar pra caixinha aqui só pra ver a distância aqui, se tá tudo correto. Pra um lado, pro outro e a distância. Pra um lado, pro outro, igual eu falei aqui, só vou centralizar com a linha, que o buraco tá bem no centro. Vai ser bem tranquilo essa parte aqui, tá? Bora lá então. Vou utilizar aqui o esparafusão de plástico que vem, de fixar a caixinha, pra fazer uma pré-fixação aqui, só pra gente saber o lugar correto, onde vai, né? Pra ele não soltar, não vou nem por a parte de baixo. Vou colocar aqui só a parte de cima, só pra gente não perder o segmento aqui da caixinha na bacia. Então, vamos sair do lugar. Vou deixar tudo bem centralizadinho. Aqui tá centralizado. Ela aqui tá centralizada. Vou conferir aqui na frente. Aqui. Você pode colocar a tampa aqui, ó. Dá certinho. Encostadinho. Não ficar nem sujeiro ali atrás. Então, aqui tá marcado já, certo? Deixa eu reservar isso aqui. Vou marcar com a canetinha aqui agora, o buraco, tá? Os buracos aqui certinho. É onde a gente vai furar. Passar a marcação. E vou furar. Marcado aqui, pessoal. Vou colocar sem o martelete, só pra começar o furo. Fiz a marcação ali. Faço a outra de cá. Feito a marcação. A gente muda pro martelete. Brutíssimo. Brutíssimo. Esse porcelanato aqui. Vamos pro outro. E aí, tô sem martel. Dá uma batidinha aqui com o alicate mesmo. Um alicatezinho também que não é aqueza top. Mas vou montar. Vou montar minha caixa de ferramenta de novo. Colocadinho aí, ó. Coloco o anel de vedação. Tá? E vai ficar aqui, ó. Não vai deixar passar os odores aqui pra dentro. Certo? Certo? Ele tem uma alta durabilidade. De alguns anos aí. Esse anel de vedação, hein? E ele não agrediu o meio ambiente também. Tá falando aqui, né? Vou colocar a bacia no local. Vou colocar os parafusos. A guia. A guia. Do outro lado, mesma coisa. Coloco. Aí, já quase finalizado aqui, ó. Eu não gosto de terminar tudo de um lado, não. Eu passo pro outro lado. Fazer o aperto lá de cá. Pra depois finalizar. Dei o aperto final aqui, gente. Tá? Ó. Bem. Bem firme mesmo. Ficou excelente. Tá bem firme. Agora, pra terminar aqui a instalação da caixinha no, na bacia, né? No vaso de santa, tem que remover já essas proteções plásticas. Os vasos ficam no baixo. O anel de vedação, nessa parte superior aqui, que vem junto com a caixinha, tá? A gente coloca ele aqui. Caixinha, vou mostrar ela aqui por baixo pra vocês, ó. O lugar do cano, hein? E essa parte aqui, vai ali. Fazer melhor. Encaixar ele aqui, ó. É incrível que seja o ideal, né? Ó. Vedação topíssima. Agora a gente coloca no local. Deu certo aqui. Vou colocar os parafusos também, né? Plástico. Ele tem uma fenda grande, esse parafuso. Pra ajudar a firmar na hora do aperto final. Passar aqui. Em cima ficou o parafuso, uma arruela e uma... E uma arruela de borracha. Embaixo, uma arruela de borracha e a porquinha plástica também. Colocar aqui. Não vou terminar o arruela, igual eu falei. Eu sempre... Quando é duas peças, dá a mesma assim, ó. Esse aperto tem que ficar bem feito. Porque senão vai vazar água aí. Tá? Então tem que ter uma pressão boa aí, nesse aperto. Aqui, ó. É o seguinte. Vem. Tem que ter veda rosca pra essa parte que vai... Aqui na... Na água, tá? Porque aqui não precisa. Não é necessário. Porque já vem umas borrachinhas de vedação. Então não seria necessário passar nem aqui. E nem aqui. Mas eu sou teimoso. Isso aqui é super barato. Eu vou passar pra garantir que não vai vazar água de jeito nenhum. Eu vou passar a veda rosca em tudo. Tá? Não só na parte que vai direto aqui na rede de água. Essa parte que a gente vai fazer. Vou terminar o arrocho aqui. O aperto aqui. Com a chave de fenda em cima. E... Aqui com um alicatezinho. Tá? Com cuidado pra não estragar. Não danificar nada. Que vai dar certinho. Pra depois mostrar a parte da ligação. Super firme. Tá? A válvula aqui que acompanha, né? A gente vai estar utilizando. Tá aqui. Vai ser colocado aqui. Ela que assona. Colocando aqui. Deve-se prestar atenção na seguinte posição. 3 litros. 6 litros. Quando aperta 6 litros. Ela aperta os dois. Pra saber aqui. Nesse caso aqui. Tá bem marcado com azul. Porém. A marcação real é isso aqui. Ele tem uma meia lua. E ele tem a bolinha inteira. Tá vendo? Esse aqui é o de 3 litros. Isso aqui. 6 litros. Na hora que apertar 6 litros. Na verdade. Vai sonar os dois. Tá? A válvula aqui que comanda. Então. Trabalhar com os 3 litros. Virado pra cá. Só. Passar a venda rosquinha aqui. 10 voltas. 10. 10 voltinhas. Padrão. Certo? Dei 10 voltas aqui embaixo também. Pra ajudar. Vou. Com a mangueira aqui. Bem apertadinho. Pra não gazar água. Agora essa aqui. Vem direto aqui. A rede de água. Sentiu uma resistência a mais. Pra dar aperto. Esse alicatezinho top aqui. Vai trabalhar. Esse aqui eu não devolver pro meu pai mais não. Esse bichinho aqui me acompanhou quase tudo aqui. O que eu precisei foi ele. Rapaz. Tem muito delicado lá. Isso aqui é herança. O que a gente que acompanha a tampa ou assento. Rapaz. Isso aqui do bichão. Caiu tudo. As buchas. As buchas. Pegar parafusos. Ó. Duas buchas dessa. Já coloco aqui. Pressiona. Essa aqui tá bem apertada. Mas vai. Que agora a gente vai colocar os pinos aqui ó. De fixação. O parafuso. O parafuso aqui é Philips. Tá. Tá aqui nossa chave Philips. Não precisamos apertar até o final. Aqui tem que fazer a regulagem. Parcar de novo. No lugar. Onde a gente quer que fica. Tá. Bem divididinho. Com cuidado eu vou erguer aqui ó. Segurar aqui. Erguer. Aqui tem uma travinha. Você aperta essa travinha. Ela libera. O pino aqui tá. Com mais facilidade. Podia ter apertado aqui um pouquinho. Mas tá no lugar certinho. Aqui você. Finaliza o aperto. Aperta os dois finalizados. Vem com o acabamentinho. Caixa. Perfeitinho aí. Vem com a tampa novamente. Encaixar no lugar. E prontinho. Tá aí. Nosso vaso. Selite. Com caixa acoplada. E tampa. E tampa. Da CINCEA. Com o soft close. Fechamento silencioso. Fechamento. Lento. E não bate. Né. Você pode fazer as duas partes aí. Que elas. Vai fechar lentamente. Precisou tirar. Pra limpar. Vocês podem. Aperta. Tá. Bem. Bem simplesinho aqui. Essa. Essa tampa. De mexer. Volta ela pro lugar. Travou. Precisou. Você aperta. Puxa. Solta. Aí ela vem. Ela solta. Tá. Se você ficar pressionado. Ela não solta. E aproveitando aí. Deixar o salve aí. Pro nosso grupo. Do Construindo Sonhos. Pessoal lá. Um abraço. Um salve pra todos. Pro canal. Zosmei Simeão. Né. Todo mundo do canal aí. Lá do grupo. Nosso. Do WhatsApp. Falando de vaso. Não poderia deixar de mandar um salve. Pro pessoal lá do Zoeira Never Ends. Que só tem bosta lá no grupo. Valeu. Se inscreve no canal. Deixa o likezão aí. Que fortalece. Se você não é inscrito. Se inscreve. E ativa o sininho de notificação. Pra receber mais vídeos. Como este aí. Dica simples. Fácil. Vocês resolverem em casa. Com um pouquinho de ferramenta. Que vocês tiverem. Economizem uma grana. E tá aqui. Nosso vaso. Com caixinha acoplada. Da Selite. Com a tampa. Sem ceia. Valeu. Fui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.